Com espaço, 3 da área, levantamento, fez o corte à zaga, o rebote é do Piton, espalma PR! Vem o Palácio de muito longe, escanteio pro Vasco, que jogo! E o Barbieri gostou, tá Luizinho? Já deu aqui um sinal de positivo pro Lucas Piton pra arriscar, ele que bate muito bem na bola e treina bastante isso, bela batida aí do lateral do Vasco, contratado junto ao Corinthians. Vai puxando pro pé direito, bola vem na entrada da grande área, tá aí o Barros, vem tiro, espalma PR! O garoto tá bem, hein? Já meteu a bola linda aqui no lance da expulsão, agora com confiança, abre, solta o petardo, defesaça do Lucas PR! Cruzamento pra área, Alex Deixeira de novo, fez o corte à zaga, deu o rebote, cheira aqui, marcou os esparram, uma Lucas PR! Que chute, hein? É difícil pegar essa bola! Deve ser o quê? A décima defesa difícil dele no jogo? Que isso! Foi lá de mão trocada a defesa, assa do Lucas PR! Aí a repetição! Vamos lá!